Oi meu povo, tudo bem, hein? Bora para o nosso vídeo de domingo, nossa série entre amigas E hoje nós vamos falar sobre produtos que a gente comprou super empolgada e que a gente quase não usa Que a gente esquece, e aí é claro que a gente vai contar também os motivos, né? Se é que tem motivo Espero que você goste desse vídeo, clica já no gostei, se gostaram desse tema, comenta aqui embaixo também pra eu saber E é isso, chega a te falar, bora pro vídeo Eu já vou direto pra base, porque eu não tinha nenhum primer pra encaixar nesse tema E eu peguei duas bases aqui pra mostrar e eu vou fazendo também uma maquiagenzinha Só pra vocês verem aí, né, os produtos em ação A primeira base é a base da Sephora, essa daqui, juro, eu achei que eu ia usar muito E eu esqueço dessa base, é uma base que tem 97% de ingredientes naturais Uma base linda, tá? É a cor 31Y, já teve até seguidora que comprou essa base por indicação minha Que ama essa base e eu esqueço de usar essa bichinha E a outra que eu achei também que eu fosse arrasar, usar bastante Que é a da Bruna Tavares, tanto é que eu comprei duas pra tentar chegar ali na minha cor Essa aqui que eu peguei hoje é M40 E outra também que eu esqueço de usar Essa daqui é porque a M40 fica escura e a M30 fica clara Então eu tenho que ficar misturando e às vezes rola aquela preguicinha de misturar, né? Até vou misturar essas duas aqui hoje, ó Mas às vezes rola aquela preguicinha de misturar Eu acredito que seja só por isso mesmo Porque também é uma base que eu acho muito bonita Vou começar aqui então, aplicando um pouco da Sephora E vou misturar com um pouco da M30 M30 não, M40 É quase da mesma cor Peguei aqui uma esponjinha Aí eu já tinha feito a skincare também Porque eu não tinha nenhum produto pra se encaixar Olha como são bases bem bonitas Mas a base da Sephora é uma base um pouco mais leve Como eu apliquei mais dela, fica uma camada leve E são bases que deixam essa radiância, esse brilho, né? Assim, na pele Essa da Sephora, então ela é bem hidratante mesmo Mais do que a da Bruna Corretivo Peguei aqui o da MAC Esse é o 24 Horas Estúdio Fix A cor que eu tenho aqui é NC43 Eu comprei ele tão empolgada Achando que ia ser meu corretivo da vida Aquele que eu ia usar pra tudo E eu esqueço dele Ele tem aquele cheiro de MAC, né? Que é um cheiro meio de produto Sei lá, de produto químico Uma coisa esquisita Gente Caiu o aplicador Como assim, gente? Nunca vi isso acontecer Gente, quebrou o aplicador Falou assim, não vai me usar não? Vou quebrar também Safada Passada Ainda sujei meu dedo Minha unha Tudo Mas enfim, né? Falando aqui dele Enquanto eu tiro ele da minha unha Eu achei realmente que ele fosse ser meu corretivo da vida E eu acabo esquecendo de usar ele Não lembro até Nem lembro, juro Se tem algum motivo específico Porque eu esqueço Eu acho Que o motivo é que ele é um pouco mais amareladinho NC, né? É isso mesmo Mas ele é um pouco amareladinho demais E aí Quando eu comprei ele Eu lembro que eu comprei na ideia De ser aquele corretivo que eu uso pra tudo Sabe? Até sem base E eu não consigo Exatamente usar Agora então ferrou Não sei como é que eu vou usar ele Então eu acredito que seja por isso Porque é um corretivo bom É um corretivo que realmente Tem uma boa duração também Ai que crise Inclusive vocês vão ver aqui Que tem muitos produtos importados Porque geralmente produto importado São produtos que eu penso mais ainda, né? Antes de comprar isso Porque são mais caros Então não dá, né? Pra gente chegar e sair dando nosso dinheirinho E aí eu compro super empolgada E alguns esqueço de usar Se alguém tiver uma dica Do que eu posso fazer pra usar agora esse corretivo Porque esse negócio quebrou Me conta aí Porque olha o brilho sumindo Deve ter sido ótimo Blush Tô com medo de usar esse blush aqui agora O blush da Mari Saad Especificamente na cor Hot Pink Eu pensei que eu fosse usar muito essa cor Eu uso muito Calm Blush Aquele eu amo de paixão Eu comprei mais duas cores na época E eu só uso Calm Blush Os outros, que é o Hot Pink E o outro que eu nem lembro a cor Eu esqueço Mas esse aqui eu lembro que eu achei lindíssima a cor dele Me apaixonei E eu quase não uso E por que eu tava com medo de usar? Porque ele é bem pigmentado E essa base, tá vendo que ela tá brilhosinha? Ela tá com vício, né? E acaba grudando mais o produto Ó, tô tirando bem aqui o excesso Pra vir bem devagarinho pra não manchar Vem aqui dando batidinhas Ele é uma cor bonita Não sei por que que eu não usei tanto ele De verdade Ele tem um brilho Olha que brilho lindo que ele tem Hum, será que agora eu vou começar a apaixonar por ele? Sabe o que que eu acho que foi também? Na época, eu não curtia muito blush assim Desse estilo Hoje eu já curto essa cor Eu acho que fica muito bonita Só que sabe quando você pega aquele rancinho E meio que nem olha mais pro negócio? Eu acho que foi isso E aí acabou que o ranço ficou E eu nem lembro mais o motivo O ranço instaura a gente nem sabe mais o motivo Então, olha que lindo Ah, não Vou voltar a usar ele, gente Ele é muito bonito Só é isso, né? Ó, eu tenho que vir aqui depois Dando umas batidinhas bem ao redor Pra deixar mais esfumado Porque ele não é tão fácil assim esfumar, sabe? Ele é muito pigmentado Mas é só depois vir dando batidinhas Olha que lindo que fica Olha o glow que bonito, né? Ele tem um brilhinho dourado Mas é um brilhinho bem suave Então não tá marcando aqui os meus poros Sei não, hein? Acho que vamos ter grandes revelações aqui Esse iluminador eu comprei muito empolgada Eu usei muito empolgada Depois nunca mais eu usei É o iluminador da Frederica Make Esse aqui é na cor Solarium Eu acho que é isso a cor dele Ou Starfish Solarium é o nome dele E a cor é Starfish É isso mesmo, a cor é Starfish E ele é muito bonito Ele é bem fininho Mas eu lembro que eu tive um pouco de dificuldade De aplicar ele depois E aí me irritei Nunca mais usei Eu sou dessa? Se eu me irrito com uma coisa Menina Pra desirritar é difícil É, tá bom Eu senti que ele tira um pouquinho A base de baixo Então eu tenho que ter um certo Cuidadinho assim Pra usar ele E tudo que eu tenho que ter um cuidadinho Eu tenho preguiça Eu gosto de uma coisa mais prática Olha, ele é muito bonito Ele fica praticamente translúcido na pele Olha só, daqui você não tá vendo Só depois que vai batendo Só o sol A luz é quase um sol, né? Que aí você vai vendo ele Então ele é meio translúcido Muito bonito Bem fininho Bem líquido também Aqui, ó Eu vou aplicar Com o pincel Até que com esse pincel aqui Rolou a mão Bem levinha Rolou esse pincel aqui É um pincel da Kaleidos Mas é um pincel fofinho Ai, que lindo Será que Será que vai ser mais um Que eu vou mudar? Que eu vou relembrar E vou falar Hum, olha que bonito Será? E eu lembro Que assim que eu testei Eu gostei muito dele Eu gostei muito da cor Mas aí teve uma vez Que ele retirou a base de baixo E eu peguei um trauma de infância Nunca mais eu usei Tipo, abriu um buraco Sabe, ó Mas agora não tá abrindo Ok, ok Vamos para o contorno Será que vai ser mais um Que eu vou mudar? De opinião Não é que não é mudar De opinião, né? Porque não é que eu não gostava dele Foi ranço Que eu peguei por algum motivo E aí esse motivo Pum Foi embora Esse daqui é um bronzer Da MAC Na cor Matte Bronze Eu acho que esse daqui Vai ser um que eu vou voltar a gostar Não sei Tá vendo que ele não é nem muito quente E nem muito frio Ele é mais pro quente Do que pro frio Sim, até porque ele é um bronzer Mas Eu não lembro porque Não sei se eu achava ele muito clarinho Não, ele não é Quer dizer, é um clarinho Eu acho que pode ser isso também O que que acontece também, né? O nosso estilo de maquiagem Vai mudando muito Com o tempo Então Quando eu comprei Eu gostei Depois Eu comecei a amar Uns contornos Assim Bem contornado Bem marcado E aí ele já não fazia mais parte Disso, né? Desse meu jeitinho Porque Ele é um pouco mais Clarinho Tá vendo? Olha só Passando aqui a mão Olha como é que ele Quase Quase não aparece Tem que tipo Forçar muito pra aparecer Então ele é bem clarinho E é um contorno que assim Você tem que ficar pegando 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 Um produto, né? Que você tem que ficar pegando Pra ele ir Soltando mesmo dali Ele é muito compactado, né? Eu diria assim Então eu acho que pode ser muito isso também, né? Antes Eu tava nessa vibe De uma coisa mais marcadona e tal Agora eu tô numa vibe mais natural Então pode ser que eu volte a usar ele Porque ele é isso Ele é mais clarinho Então tá vendo que ele tá dando Um contorninho assim Bem suave Não é um que eu indico, tá? Pra você comprar Porque eu acho que tem melhores Nacionais, inclusive Mas já que eu tenho aqui, né? Vamos usar, minha filha E olha como é que ficou Uma cor bonita Tá vendo? Vou me forçar Pra usar mais ele O pó É até engraçado Porque eu amo esse pó Eu sempre indico pra vocês Esse pó, inclusive Mas eu esqueço Esqueço Completamente de usar Que é o pó Da Fenty Beauty Esse aqui é na cor banana Ele é um pozão Literalmente Vem muita coisa aqui 28 gramas Só que ele é um pó Mais pesadinho Ele é fininho Mas ele dá uma pesadinha Mais, sabe? Então acredito Que seja um dos motivos De eu não usar tanto ele Não sei Eu vou até Aplicar aqui, ó Com um pincel Que eu prefiro aplicar ele Com pincel Do que com Com a esponja Porque ele rende muito E ele faz um super efeito Sabe? É daquele que com o pincel Faz quase o efeito da esponja Tipo assim Ah, ele é tão cheiroso Ele é o pó mais cheiroso Que existe Na face dessa terra Mentira Aqui eu tenho Olha que lindo que ele fica Olha esse efeito photoshop Que ele fica Por que que eu não uso isso? Ah não Ah não Sabe o que eu acho também? Eu acho ele muito mais bonito Assim Com o pincel Do que com a esponja Só que a maioria das vezes Que eu vou usar Eu cismo de aplicar com a esponja Aí eu acho que fica muito pesado Mas é assim Eu acho que é o costume De aplicar sempre com a esponja Aí eu vou com a esponja E acabo não curtindo tanto Porque olha a diferença, gente Olha essa diferença Não tenho nenhuma bruma Para mostrar que se encaixa aqui Eu usei até hoje Essa aqui, ó Que na verdade é uma água de beleza Não entendi muito bem Se realmente é uma bruma Ou não Não lembro Mas apliquei Eu acho ela gostosa Dá uma hidratação gostosa Foi ela que eu apliquei E a pele ficou lindíssima Inclusive, né? Nos olhos Eu peguei duas coisas A primeira coisa que eu peguei Foi essa sombra Que eu lembro Quando eu comprei Eu falei Meu Deus Que sombra linda Maravilhosa Perfeita Quando eu experimentei Eu tive a certeza Que ela é perfeita Eu comprei Acho que foi no AliExpress Nesses sites da China Assim, tá? Marca novo, eu acho É um troço, assim, esquisito E olha Que linda Que ela Gente, olha esse brilho É uma sombra linda Eu vou aplicar aqui Pra você ver Cheguei aqui mais pertinho Deixa eu tirar aqui Só o excesso De base Corretivo E Olha isso Olha isso aqui Ela é dourada Com brilho Dourada Meio alaranjada Na verdade, né? Com esse brilho dourado Lindíssima Ela é meio cremosinha Assim Muito fácil De usar De espalhar Só que O que que acontece Essas sombras Eu acho que é principalmente Por isso Deixa eu até pegar um pincel Porque minha unha tá grande Essas sombras Assim, da China E tal Eu acabo não usando tanto Aqui com vocês Porque é mais fácil Eu indicar uma sombra Que venda aqui Seja nacional Ou importada Do que uma da China Entendeu? E como é uma sombra Também Que é muito Marcante Não é o tipo de sombra Que dá pra usar sempre Porque senão vai ficar sempre O mesmo estilo Assim, de maquiagem Mas é claro Eu poderia estar usando Também no meu dia a dia, né? E até isso Eu acabo esquecendo Olha como é que fica linda E assim Só ela Olha como só ela Fica lindíssima Maravilhosa, né? Mas eu tenho várias sombras Assim, na verdade Sombra unitária Eu tenho várias Que eu esqueço de usar Confesso que eu não lembro De já ter usado Ela assim, ó Só ela E fica muito bonita Só assim já fica maravilhosa E aí peguei aqui também Paletinha da Ruda Eu jurava Que eu ia usar muito Essa paleta Que, nossa Essa é a paleta da minha vida Que eu não fazia maquiagem linda Porque eu não tinha essa paleta Tipa louca Mas era desse estilo Essa aqui é uma bem mais antiga, né? Mas eu lembro que ela Eu fiquei numa super expectativa É linda Maravilhosa Mas é só isso Eu esqueço de usar Vou pegar aqui Essa sombra E vou fazer aqui, ó Bem rente Aos meus cílios Com um pincel pequenininho Antes também Eu não falava muito De maquiagem importada Aqui no canal Hoje eu já faço Uma mesclagem Digamos assim Eu uso mais produtos importados, né? Hoje eu tenho Até mais condições mesmo De comprar Alguns produtos importados As coisas que antes Eu não tinha Então eu fui introduzindo Isso também No meu conteúdo Porque eu sei que são conteúdos Que vocês gostam também Eu acho também Que era muito por conta disso Nessa época Eu não tinha ainda Muita condição Assim de comprar Então eu quase não falava De produtos importados Entende? Mesmo quando eu ganhava Ou comprava algum Eu falava ali um pouquinho Depois não falava mais Hoje não Hoje eu falo mais sobre isso Então eu acredito Que um dos motivos De eu não ter usado muito É esse Aí é aquele negócio Se a gente acaba esquecendo Já que eu não tive Essa coisa de sair usando Aí agora também Eu acabo esquecendo de usar Vou pegar agora Essa sombra aqui Eu acredito Que já deve ter mudado muito Assim A textura até Dessas sombras Da Ruda Porque essa aqui É bem antiga, né? Ó, vou aplicar um pouco Aqui no canto interno E um pouco no canto externo Também Bem pouquinho Essa aqui minha Ela é um pouco mais seca Mas Eu tenho a impressão Que já mudou A qualidade das sombras Até porque Tem uma outra palitinha Da Ruda Que eu amo Gente Que olhinho lindo Já deixa eu vir logo Pra máscaras Pra cílios Porque essa aqui Na verdade eu não comprei Eu ganhei Mas quando eu ganhei Eu fiquei super empolgada E eu falei Meu Deus Agora eu sou rica Porque eu tenho essa máscara Ai que louco E eu imaginei Que ela fosse dar um Super efeito Que é a máscara Da Lancome É um lançamento Até da Lancome Hum, que chique Só que Eu me decepcionei Na verdade um pouquinho Com ela Porque eu não senti Tanto efeito assim E eu menina Nos cílios Eu amo um efeitozão Eu gosto de uma coisa Que chama atenção Mesmo pros meus cílios E ela pelo menos No início Vamos ver se eu vou mudar De opinião Ela no início Não fez muita coisa Dos meus cílios não Ela é legal Porque tem vários ativos Também aqui Que vai tratar dos cílios Olha lá Uma camadinha Você tá vendo Uma coisa chique Uma coisa assim Só um tiric-tico Ah não gente Pros cílios Eu gosto de Power Imitando cílios postiços Deixa eu aplicar a segunda E olha só Com duas camadas Tá vendo que tem Um efeito bonito Mas não tem aquele Super efeito É tipo Hum, ok Maneirinho Não me agrada muito É bem isso Batom Esse aqui Eu lembro que assim Praticamente escolhi a dedo Esse batom Eu queria alguma coisa Da marca Falei Nossa, eu vou comprar esse Porque eu sei que esse Eu vou usar muito Eu vou arrasar Eu vou usar todos os dias Não usei Que é da Rare Beauty Esse daqui Na cor Brave Ele diz que é o Matte Lip Cream Ele é lindo Embalagem já começa a ser linda E é um batom diferente Não é tipo Batom líquido Matte Ele, olha só Tem a texturinha Tipo Um mousse É bem isso Bem parecido com mousse Porque é de comer E a ideia dele É ficar Essa coisa mais leve É muito gostoso Assim A textura dele É tudo lindo Só que eu acho Eu acho que é isso Ele é bem laranjinha No meu dia a dia Eu quase não uso Muita maquiagem Tipo no dia a dia mesmo Então eu gosto De uma boca Mais naturalzinha Sabe aquele vermelhinho Assim bem suave Uma coisa naturalzinha Eu sempre vou muito Pra esse lado E esse daqui Eu quase não uso Por conta disso Eu sinto que eu preciso De alguma coisa a mais Eu acho que pela cor dele Fonte da minha cabeça, tá? Eu sinto que eu preciso De alguma coisa a mais Por exemplo Essa maquiagem Super ornô Lindo Maravilhoso Com uma pele imaginada Um olho imaginado Eu sinto que ele Chama mais atenção E aí eu acabo não usando Eu acho que é isso Porque assim A textura é uma delícia Ele é maravilhoso Eu acredito que seja mais Pela cor mesmo Mas eu sei que aqui Vários produtinhos Eu vou usar Que eu relembrei deles Vou botar aí pra usar Que são maravilhosos Me conta aqui Qual produto Que você comprou aí Que nossa Super queria E quase não usa E bora lá no canal As meninas Pra conferir os vídeos Que elas produziram aí Pra gente Super beijo E até o próximo vídeo Tchau